Primeiro eu queria cumprimentar o Bispo Alcimiar, o Valdemir, o Rosal, seu nome, seus nomes, cumprimentar todos que fazem igreja católica no Ceará, mas queria pedir uma salva de mal para a família, para as famílias aqui presentes, para as famílias cearense, que a família é a base de tudo. E hoje eu tive a oportunidade de mais uma vez almoçar com meu amigo para imaginar o que nós outros. Vocês sabem qual foi o cardápio? Eu sou o companheiro Zé Caipirão, e o homem que veio vai ser Paçoca, que ele prometeu. E eu descobri que ele gosta muito de Paçoca, então eu não posso falar mais de Paçoca no Paio de Búlis. E eu conversei muito com o pai Maginaldo, e um dos assuntos que eu conversei com ele hoje foi uma tragédia, ocorrida há um pouco mais de dez dias aqui no Ceará. Um momento de dor, um momento muito triste, um momento que tirou vidas de irmãos cearense. E eu queria mais um momento também de muita reflexão. De um lado, nós tivemos heróis que foram homenageados aqui, que foram os bombeiros do Estado do Ceará, que salvaram sete vidas e resgataram todos da tragédia. E eu queria dizer, Padre Maginaldo, que houve uma corrente de solidariedade. Eu estive lá presente todos os dias, e fiquei impressionado com a solidariedade, o apoio dos irmãos e irmãs cearense, que estiveram no local, e aqueles que não estiveram, que oraram, que rezaram, um momento de esperança e de fé. Então eu queria também pedir aqui, que nesse evangelizar, nós pudermos orar pelos familiares que perderam seus entes queridos nessa triste tragédia aqui em Fortaleza. E eu queria agradecer um momento de gratidão. Esse querido Padre Maginaldo Azote tem levado a Palavra de Deus para milhares e centenas de milhares de brasileiros. Ele é um homem que queria aqui agradecer a você, Padre Maginaldo, o carinho que você tem pelo Ceará, o carinho que você tem por esse povo, o carinho que você tem para o nosso coração. De levar um mensagem de energia, de coragem, de fé, de esperança, de alimentar os corações de muitos cearense. E eu queria dizer aqui a vocês, meus irmãos, além da minha gratidão, que eu resolvi homenagear o Padre Maginaldo Azote. E grande, ele vai voltar ao Ceará, para receber a maior comida do governo do Estado, que é a merada da abolição. É a maior comida do Estado, que é uma forma de gratidão, de reconhecimento desse povo, que te ama pelo seu trabalho, e levar a Palavra de Deus. Portanto, viva a evangelizar e uma salva de palmas para o nosso querido Padre Maginaldo Azote. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.